Olá, eu sou o Filipe Pacelli e você está na Pacelli Brothers e dando sequência ao vídeo de como montar o seu Chromecast Audio System, agora eu vou mostrar para vocês como preparar a placa de amplificação PAN 8610, que é essa placa pequena, que tem 2 centímetros e meio de cada lado, que tem 15 watts de potência em cada uma das suas saídas, saída do lado direito, saída do lado esquerdo, e esse fio aqui que eu soldei foi o fio de ligue e desliga da placa, onde eu também depois vou colocar aqui a entrada do áudio, ligado direto no barramento, para dar sequência à conexão de 3 placas em paralelo, vamos fazer logo após a primeira soldagem, e também a alimentação de 12 volts, que vai ficar ligado direto nas 3 placas, e quem vai ser o gatilho liga e desliga vai ser esse SW aqui, então vamos lá, vou pegar aqui uma plaquinha, eu já sou dessas duas outras, vou fazer uma para vocês verem, então eu vou pegar uma plaquinha novinha aqui agora, acho que aqui é o positivo e negativo das saídas aqui do áudio, tem aqui comigo aqui, já os chicotes para me fazer a soldagem, vamos lá, vou soldar primeiro, lado direito, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música A direita foi criada, o lado esquerdo, o lado esquerdo, o lado esquerdo. A direita foi criada, o lado esquerdo. A direita foi criada, o lado esquerdo, o lado esquerdo, o lado esquerdo, o lado esquerdo. A direita foi criada, o lado esquerdo. A direita foi criada, o lado esquerdo, o lado esquerdo, o lado esquerdo, o lado esquerdo. A direita foi criada, o lado esquerdo, o lado esquerdo, o lado esquerdo. A direita foi criada, o lado esquerdo, o lado esquerdo. A direita foi criada, 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 o lado esquerdo.